Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos conferir aí as missões mais difíceis do jogo GTA SA GTA SA então que teve aí um remaster recentemente aí, que aliás ficou muito bom Então a gente vai rever aí algumas missões, as 10 mais difíceis missões aí de GTA um jogo aí que marcou a infância de muita gente, inclusive até hoje é um dos jogos mais jogados aí da comunidade retro gamer Vale a pena então a gente fazer esta homenagem aí para este grande jogo, grande jogo é GTA, talvez aí um dos maiores jogos de todos os tempos Bom, começando aí com o Monster como vocês puderam ver aí, você pega essa picape grande pra caramba É difícil aí de dirigir ela por essas estradas de terra, né? Você tem que pegar esses pontos vermelhos aí, ó, pra avançar na missão Por ela ser grande é fácil de tombar, tem também a questão aí do tempo que acaba complicando dando dificuldade, né? Pra missão, então por causa disso, essa missão aí merece estar no top 10 Temos aí Odd Lock na nona aí posição Odd Lock também é uma missão bastante difícil, tá? Onde você tem que perseguir aí um inimigo, tá? Você tem que inclusive trocar tiros com ele Missão de moto são realmente muito complicadas Além de você ter que perseguir aí por becos e vielas Esse inimigo aí, ó, você tem que ficar trocando tiros com ele, né? E a gente sabe que moto é fácil de esbarrar em outros veículos Se isso acontecer, você vai acabar caindo Aí vai acabar atrasando aí o lado E vai acabar ficando mais difícil aí completar a missão Então, Odd Lock é aí uma das missões mais difíceis de GTA SA Temos aí também Farewell My Love Tá? Onde você disputa uma corrida aí, né? Com alguns oponentes Tem também que pegar os pontos vermelhos aí como em Monster Tá? Só que aqui O carro ele é mais rápido Porém, é mais fácil aí de tombar, né? Como vocês podem ver aí, a estrada é pavimentada Vai acontecer aí de você esbarrar em outros veículos Vai acabar atrasando Tá? E se atrasar, você corre o risco aí de ter que reiniciar a missão Tá? Então, é bem difícil Lembrando aí também que tem as estradas de terra, né? Que dificultam um pouco aí a realização da missão Robin Uncle Sam Mais uma missão também que é um pouco difícil Tem alguns macetes aí, né? Quem trava em alguma missão Se procurar alguns macetes na internet Vai encontrar E essa fase também tem alguns macetes Pra passar mais facilmente, né? Aqui você tem que colocar na van Essas caixas Né? Com conteúdos militares Dentro delas Você tem que pegar e roubar essas caixas aí Colocando aí dentro da van A gente conta aí com uma ajudinha A gente conta com uma ajudinha aí Pra facilitar o nosso trabalho Não sei se o nosso amigo Ele ajuda ou atrapalha Mas enfim Tem aí Copy Wheels Copy Wheels também é um pouco difícil Porque você tem que mexer com policiais, né? Tem que roubar a motocicleta deles E quando você mexe com policiais Você sabe o que acontece, né? Policiais vêm em cima de você Começa Mandar pipoco Aí você tem que Fugir o mais rápido possível Você tem que pegar as motocicletas E as motos E colocar nessa cegonha aí Né? Que está em fuga Como falei pra vocês E como vocês podem ver na tela Policiais ir mandando pipoco aí No nosso personagem principal E acaba dificultando bastante aí Sem falar que também Que pra localizar As motos dos policiais aí É um pouco difícil Mas pra facilitar pelo menos um pouco A gente tem um mapa, né? Estão localizados no mapa aí Facilita bastante Temos aí Learning to Fly Learning to Fly É também uma missão bem chatinha de fazer Tá? Você tem que pilotar aviões A gente sabe que pilotar aviões No jogo GTA Não é uma tarefa fácil Principalmente para quem Está começando no jogo Tá? E pra quem é experiente também Porque se não joga frequentemente Vai acabando perdendo aí As habilidades de pilotar Os monomotores aí Né? Os aviões Então por causa disso Quem Demora pra jogar Também acaba perdendo as habilidades Não é só avião, né? Que você pilota Tem também os Helicópteros de guerra E tem também aí Como vocês podem ver Os saltos de paraquedas Então é praticamente Várias pequenas missões Dentro de uma missão só Que acaba dificultando um pouco aí A gente tem aí End of the line Número 4 aí Dessa missão Já começa aí com os pipoco Aí logo de início É uma missão também Muito difícil De cumprir Tá? Como falei pra vocês Vocês aí sempre tem aqueles macetes Que a gente procura na internet E a gente às vezes Encontra alguma Algumas coisas Que vai facilitar a missão Mas pra quem gosta aí De fazer tudo sozinho Acaba É Tendo um pouco de dificuldade Várias missões também Tá? Dirigir tanque Perseguir caminhões De De bombeiro Invadir prédios É Enfrentar aí Vários inimigos Em tiroteio São várias missões Em uma só Tá? Está entre as mais difíceis também Freefall A Freefall também envolve aviões Tá? Nesse caso Você tem que pegar um monomotor Aí o que você vai fazer Você vai ter que perseguir Um outro avião Tá? Por causa do outro avião Ser mais rápido Vai dificultar um pouco A missão aí Tá? Tem aqueles macetes Sempre tem aqueles macetes Que a gente já comentou aqui Invadindo aí outro avião Você tem que matar os inimigos Lá dentro dele Tá? Nessa parte que você entra no avião Já não é tão difícil Mas difícil é a perseguição Temos aí também Wrong Side of the Tracks Aí como uma das mais difíceis Tá? Você tem que perseguir um trem aí E matar os inimigos Que estão em cima dele Aqui ele tem um macete Como vocês podem ver aí Que facilita bastante aí Então aqui em vez dele perseguir Vai num ponto mais alto aí Espera o trem passar Aí assim que o trem estiver passando Acelera a moto Cai em cima do trem Aí só fica o trabalho de matar aí os inimigos Vai facilitar bastante aí Em vez de você ficar perseguindo o trem Você pode pular em cima dele aí Um macete aí bem interessante aí Pra quem está com dificuldade De passar essa fase Temos aí as supply lines Supply lines Você tem que pilotar um aeromodelo Se pilotar um avião de verdade Já é um pouco difícil Agora imagine pilotar um aeromodelo Tem alguns inimigos aí Que você tem que matar E tem que tomar cuidado Pra não danificar o aviãozinho Tem alguns inimigos aí Que eles estão dentro de van Por exemplo Vai dificultar bastante aí A sua tarefa Por causa disso Quando os inimigos estão Assim nas ruas Assim já é mais fácil Agora quando estão Nas vans já é bem mais difícil Tem que localizar as vans aí Que estão nos pontos vermelhos Aí pelo mapa Pelo menos tem esse Isso aí pra facilitar Imagina se não tivesse Sem falar ainda Que você tem um tempo Pra fazer isso Porque o aviãozinho Ele tem combustível Ele tem combustível E se o combustível acabar Vocês sabem o que vai acontecer Vocês tem que começar aí A missão Tudo de novo Então é isso aí pessoal As missões mais difíceis Difíceis De GTA Se tiver alguma Aqui que você acha difícil E não está na lista Escreva aí nos comentários Essas são aí As mais difíceis Na minha opinião Beleza? Então se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo